Cabelos fracos e quebradiços e principalmente queda de cabelo, você não resolve com xampus, loções ou cremes. Você resolve com E-Makeup Hair. E-Makeup Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar. Com apenas uma cápsula de E-Makeup Hair ao dia, você terá cabelos fortes, saudáveis e com brilho. O resultado aparece em pouco tempo. E-Makeup Hair é indicado para homens e mulheres. Com E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair e ficam fortes, saudáveis e lindos. E-Makeup Hair